Bom dia Joel, como é que têm sido os primeiros tempos no clube e a adaptação a este grupo de trabalho? Tem sido uma adaptação super fácil, o pessoal, os jogadores, a equipa técnica, toda a estrutura me acolhou de uma maneira fantástica. Sinto-me, neste momento, posso dizer que já me sinto em casa e têm sido os primeiros tempos muito bons e têm gostado muito e espero continuar. No domingo fizeste a estreia titular e logo com um golo e um grande golo, diga-se, que importância teve isso para ti? Sim, sabemos que nós avançados também vivemos de golos e é sempre importante marcar golos, mas o mais importante foi a equipa conseguir a vitória, que foi um jogo muito difícil e seja eu, seja outro jogador que seja chamado, vamos tentar sempre contribuir com o nosso máximo em prol sempre da equipa e esse é o nosso objetivo em todos os jogos. No último jogo o Fábio marcou um golo mesmo a acabar e o Mister no final do jogo referiu que estes jogos ganham campeonatos, mas acima de tudo ganham grandes grupos. Como é que o grupo em si viveu esse momento? Sim, o grupo viveu o golo do Fábio com um grande entusiasmo, claro, com um golo a acabar, com uma vitória que estava muito difícil ganhar este jogo, que hoje em dia as equipas do CNS, seja que divisão for, estão muito melhor preparadas que há uns anos atrás e cada jogo é como uma final, são muito difíceis, pronto, se foi mais três pontos importantíssimos e claro que estas vitórias fortalecem ainda mais o grupo, que são mais três pontos, na luta pelo nosso objetivo. Agora este domingo, na deslocação ao Barreiro para defrontar o Fabril, a que divisão fazes essa partida? Não, é como eu disse, é mais um jogo difícil, a nossa equipa é uma equipa forte, tem que continuar forte, sabemos que não podemos facilitar e nem esperámos facilitarmos da parte deles, agora nós também como equipa que somos, uma equipa forte, temos trabalhado bem todos os dias, acho que vamos conseguir uma vitória e deixar os adeptos satisfeitos. Bom dia, Míster, depois da importante vitória no último fim de semana, a equipa enfrenta mais uma deslocação a um terreno difícil, que análise de antevisão faz essa partida? Primeiro, como todas as partidas e como todos os jogos deste campeonato, todos têm uma história e todos vão ter uma história diferente e isso tem-se revelado, porque no fundo a competitividade pode existir quando as duas equipas querem ganhar e é sempre isso que acontece, mas o desenrolar do jogo, as dificuldades que muitas vezes o jogo acarreta, as situações que temos tido, por exemplo, nos dois últimos jogos temos durante o jogo lesões que nos impedem ou que nos esforçam a fazer substituições mais cedo do que o previsível, a bola por vezes não entrar e outras coisas que às vezes acontecem faz com que os jogos sejam mais equilibrados do que qualquer um de nós gostaria, porque todos nós gostaríamos de estar menos pressionados até ao final, mas a verdade é que os jogos são até ao final e nos últimos dois jogos, se por um lado nós perdemos pontos em Sacavém, aqui ganhámos nos últimos minutos e isso é muito importante porque a equipa percebe e percebeu a mensagem e percebeu que tudo conta e todos os minutos e todos os momentos contam para nós podermos vencer o adversário. O que é que eu espero que seja o jogo? Um jogo sempre, de certa forma, disputado, um jogo que nós temos que fazer muito bem o nosso trabalho, um jogo que o adversário também quer pontuar para sair da posição onde está e para ficar mais confortável e nós temos que fazer por nós. Não há dúvida nenhuma, é que nós temos que assumir aquilo que queremos, assumir o nosso jogo de qualidade, o nosso jogo positivo e quando não é possível jogar como gostamos, temos que jogar como o jogo nos permite, que é aquilo que nós fizemos contra o Amora e muito bem e isso nós temos que continuar e temos que trilhar o nosso caminho dessa forma. Os adeptos têm sido importantes, eu pergunto e calculo que seja importante continuar a contar com eles desta vez no Barreiro. Todos os adeptos são importantes, todas as pessoas que gostam do Alverca são importantes para nos apoiarem. Eu lembro, mais uma vez, o jogo no Montijo, que foi um jogo onde tivemos muitos adeptos e muitos adeptos a apoiarem a equipa deles do início até ao fim. Isso é muito importante. Os jogadores sentem, há muitos jogadores jovens, há muitos jogadores que sentem a obrigação do que é estar no futebol do Alverca e do que é os objetivos que nós temos este ano e, por isso, o apoio é sempre reconfortante. Quando, às vezes, as coisas não correm bem ou quando não estão a correr bem durante o jogo, os adeptos são importantíssimos para também apoiar a equipa e não para ficarem também... Logicamente, eu percebo que os adeptos não fiquem contentes quando nós não conseguimos tão facilmente aquilo que todos queremos, temos que marcar golos e dominar o adversário, mas o jogo é feito 94, 95 minutos e há momentos que isso não acontece. O que é importante é que os adeptos estejam e que os adeptos vão connosco ao barreiro e que façam dos adeptos e deste suporte mais um jogador importantíssimo para nós ganharmos. O que é importante é que os adeptos estejam e que os adeptos estão a superar. Obrigado.